Música Por iniciativa do gabinete do vereador Luiz Rossini, a primeira parte da 18ª reunião ordinária da Câmara realizada nesta segunda-feira foi dedicada ao dia do Hino Nacional Brasileiro, celebrado em 13 de abril. Convidado para falar sobre o tema, o presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, Alcides Acosta, fez uma palestra sobre a origem do Hino, que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Para o vereador Rossini, o Hino é um símbolo do país que deve ser valorizado. A ideia do Hino, como foi dito aqui pelo professor Alcides Acosta, é elevar, é glorificar, é valorizar aquilo que é símbolo do país. Nas letras, o que a gente procura estimular é a importância do nosso Brasil enquanto nação, importante do nosso povo como construtor dessa grande nação. Então, o Hino expressa isso. O parlamentar cita ainda uma lei federal de 2009 que estabelece a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional nas escolas do país. Mais do que a obrigatoriedade legal, o que a gente espera é que tanto educadores, professores, como cidadãos em si, entendam que a execução do Hino Nacional é uma oportunidade rica da gente desenvolver o amor, o sentimento de respeito à pátria amada Brasil. Na opinião do vereador Luiz Rossini, a primeira parte da reunião ordinária cumpriu o seu objetivo. A ideia dessa sessão era exatamente isso, provocar essa reflexão, essa discussão, e a gente perceber que nós vivemos num país maravilhoso, o Hino é o símbolo desse país, respeitar o Hino significa respeitar tudo o que esse país tem de bom. Obrigado. 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 Obrigado.